Eu tenho muito orgulho da aliança que formamos para fazer a mudança que Ponta Grossa precisa. Especialmente do nosso vice, meu companheiro de jornada, Dr. Zeca. Marcelo é um grande amigo e um grande deputado. Foi através dele que conquistamos as UTIs para crianças. Ele também é um especialista em saúde. Estou feliz em estar ao seu lado. Nós vamos cuidar bem da família pontagrossense. Porque no nosso governo, Zeca, saúde será prioridade. Obrigado.